O Vecna, ele é o killer mais impressionante e divertido que nós já tivemos em um bom tempo. A sua DLC, ela praticamente mudou como nós jogamos DBD, mas ainda assim eu tô com aquela sensação de que ninguém mais liga pra ele. E olha que ele acabou de lançar. Então, o que é que está acontecendo? Portais, baús com rolagens, itens mágicos, forma inovadora de trocar poderes, gaiatice e implementação de mecânica supostamente impossível não foram o suficiente para salvar essa DLC. O primeiro problema óbvio do Vecna é o mesmo do Alan Wake, creio eu. Trata-se de um personagem de uma franquia mais nichada, fora do escopo de fãs de terror mainstream. Se tivesse vindo o Vecna de Stranger Things, a conversa seria completamente diferente, mas esse não é o maior problema. Se a gente olhar as reviews na Steam do Alan Wake e do Vecna, dá pra gente perceber que a situação do último é bem pior. Por trás de uma ótima DLC, existem polêmicas e problemas que desagradam os jogadores. Porém, vamos começar pelo positivo. Por que eu digo que o Vecna é impressionante? Bem, começa pelo fato dele fazer uma coisa que o Machiocotê considerava impossível até agora. Voar. Segundo ele, nós nunca teríamos um assassino voador, pois os mapas do DBD não foram feitos para serem vistos de cima. Então, a solução criativa dos devs foi fazer ele voar baixo ou mais alto o suficiente para navegar pelo mapa e sobrevoar estruturas baixas, que seriam janelas e paletes, por exemplo. Bicho, é genial e muito gostoso atravessar o mapa utilizando esse poder, que pode ser utilizado para travar o acesso do sobrevivente às janelas e paletes também, igualzinho ao que você faria se você estivesse utilizando um espectro. O que significa que não só o poder é útil para locomoção, como também é ótimo no meio da perseguição. Eu também fiquei impressionado com o sistema de troca de poderes. Aquele menuzinho que facilita você utilizar um dos quatro é uma mão na roda. Para mim, virou padrão ouro. Insanamente intuitivo, mas eu acredito que se não for RPG, talvez não caiba, porque o pessoal da Behavior, eles são designers e designer é meio cricri. Eu sei, eu estou fazendo curso de design. E falando em poderes, a mão do mago utilizada no timing correto é batata, pois não tem muito o que o sobrevivente possa fazer. O interessante é que esse poder já foi nerfado para o mesmo estado que ele estava na PTB, mas a interação do Vecna em paletes continua muito forte mesmo. Parecido com aquela interação do killer de projétil em paletes, onde o assassino levanta a mira e o sobrevivente pode passar correndo ou derrubar a palete, mas se ele derrubar, ele vai tomar o hit. Só que no caso do Vecna, ele não precisa ter medo de paletes, então o sobrevivente vai tomar um tapa na maioria das vezes. Se a palete ainda não tiver sido derrubada, o Vecna é perigoso pra caramba. Mas aí você se pergunta, Profits, essa perk deveria ser nerfada? Eu acho que não, mas eu tenho quase certeza que a Behavior vai nerfar sim. Mas no caso da palete já está derrubada, o poder da mãozinha é eficiente, ele até que é, mas aí entra o próximo poder dele, o voo dos condenados, que é um poder básico anti-loop, que ele joga caveirinhas na direção do sobrevivente, são 5 no total. Aliás, eu fiquei surpreso em saber que o Vecna do D&D realmente tem uma magia com esse nome, o voo dos condenados, onde ele invoca um exército de mortos-vivos que correm na direção do sobrevivente. A adaptação supinta, Matiocotei, parabéns. Agora, a melhor parte desse poder é que utilizar ele não te deixa lento, então mesmo que o sobrevivente se agache pra evitar ficar machucado, você vai se aproximar dele e provavelmente vai zoneá-lo, que é deixar ele sem recursos. E o último, mas não pior poder do Vecna é a bola, que revela a posição dos sobreviventes e desativa itens mágicos, ela é meio lerda, mas ela é altamente útil. Então, resumindo, ele tem uma ótima mobilidade, duas opções de anti-loop que podem ser utilizadas na mesma perseguição, aliás, todos os poderes dele podem ser utilizados dentro da perseguição, e pra finalizar, ele ainda tem a capacidade de rastreamento. Provavelmente é um dos killers com o kit mais completo do jogo, mas é aí que fica a pergunta, o quão forte é o Vecna? Como a gente discutiu nesse vídeo aqui, o que faz um assassino ser forte, no geral, é a sua pressão de mapa. E pra ter pressão de mapa, você pode ir por dois caminhos, ou com alta mobilidade, ou com um anti-loop forte, e os melhores killers contam com ambos, que é o caso do Vecna. Então, provavelmente, eu não estaria exagerando se eu te dissesse que ele está no Tierra, e olha que ele parece complicadinho de masterizar, então faltam alguns meses aí pra gente descobrir o verdadeiro potencial do Vecna. E eu nem tô levando em conta os addons dele. É óbvio que os iridescentes, eles são muito bons, com exceção daquela penalidade do livro da escuridão, que diminui três caveiras da mágica do voo dos amaldiçoados, deixando você com apenas duas caveirinhas. Se eu já erro com cinco caveiras, bicho, imagina com duas. No geral, os addons deles são bem úteis, pois como seus poderes já são muito bons, qualquer pequena melhora os deixa excelente. Ainda mais se forem aqueles que diminuem os cooldowns. Menos nove segundos para poder utilizar um poder, talvez seja até um pouquinho exagerado no caso de um assassino que tem quatro deles. E pelo que eu vi, não. Os sobreviventes não gostaram nem um pouquinho disso, mas eu vou deixar aqui o foreshadow pra depois. E se tem uma coisa que eu não poderia deixar faltar nessa sessão do vídeo, pois deixei ele mais forte ainda, são os bizus do Vecna. Então fica aí como curiosidade ou dica pra você que é tryhard. O poder do voo dos condenados, ele dá dano assim que as caveirinhas aparecem. Então se você estiver na distância do sobrevivente de uma forma que as caveirinhas nascem encostadas nele, você vai dar um insta-hit. Isso acontece, pois praticamente não existe cooldown ao ativar esse poder. E um efeito secundário da esfera do Vecna é você poder desativar os itens mágicos dos sobreviventes por 60 segundos. O que faz esse poder ser utilizável em perseguições também. Isso é uma mão na roda, cara. Pois os itens mágicos mais raros, eles são roubadíssimos e até deixam o sobrevivente mais rápido. O que vai dificultar o Vecna de alcançar eles. Outra coisa que me chamou muita atenção e me deixou de queixo caído, bicho, foi como eles adaptaram outros fatores de D&D pro jogo. Pois sinceramente, como é que você adapta um jogo de tabuleiro de turnos pra um game de ação barra sobrevivência? A resposta da Behaviour foi simples. Como nós já temos o RNG, que é aquele fator aleatoriedade, a gente poderia utilizar isso pra ser uma representação dos dados. Ao interagir com um baú mágico, isso vai ativar um arrolado de dados D20, que é um dado de 20 lados. Com uma rolada boa, você ganha itens mágicos. Com números ruins, você vai pegar itens normais. Por exemplo, de 1 a 4, você ganharia um item comum. De 5 a 19, você ganharia um item mágico. E se você tirar 20, pode apostar na Mega Sena. Digo, você ganha um item do Vecna. Os itens mágicos, eles podem permitir que você revele a aura do Vecna enquanto ele voa, revelar a aura das caveiras durante o uso do voo dos condenados, deixar você ler a aura da bola ou revelar a aura das paletes afetadas pela mão do mago. Mas o interessante mesmo são os itens do Vecna, os itens mais raros do baú. Eles são o olho e a mão do Vecna. O olho do Vecna, ele te deixa invisível, sem mostrar auras, sem pegadas, sem poças de sangue ou fazer qualquer gemido, além de ficar com 25% de celeridade por 12 segundos quando você sair de um armário de forma apressada. Agora, a mão do Vecna, ela permite que você teleporte de um armário para outro, como se fosse Narnia, ao entrar rapidamente no armário. Isso vai fazer um barulho para o killer e revelar sua localização por 5 segundos. Mas aí você já vai estar lá na casa do caceta, né meu amigo? Pois é, os itens do Vecna, eles são muito fortes. Mas tem um porém, você só vai poder utilizá-los se estiver completamente curado. Você vai ficar machucado, quebrado e vai revelar sua posição para o killer por ao menos 3 segundos quando o efeito do item acabar. E uma curiosidade legal do baú mágico, é que se você for muito azarado mesmo, que nem eu, o baú pode te devorar. Sim, igualzinho àqueles baús do Dark Souls. E se você errar os testes de perícia enquanto você está preso no baú, você vai perder um estado de vida também, para deixar de ser besta, bicho. Agora sobre o mapa do Vecna, eu ainda tenho sentimentos conflitantes sobre. Ele é bonito, ele adicionou uma mecânica nova de deslocamento através do portal, ele tem dois andares e parece um labirinto, o que me faz ficar um pouquinho perdido nele. E no quesito balanceamento, eu acho perigoso o assassino nunca descer e ficar só segurando o trigem na parte superior do mapa, o que impede ele de fazer isso, bicho. Pois é. Mas no quesito design e mecânicas novas, eu achei esse mapa da hora, bicho. É difícil tentar achar um defeito nessa DLC, mesmo eu fazendo foreshadow, dizendo que ela tem defeitos e polêmicas rodinhando ela, pois o Vecna é praticamente perfeito. Ele tem o que todo homem almeja, poder, estilo e uma cabeça no formato belíssima. Se você for reparar, a minha cabeça tem um formato de manga chupada. Eu vou te mostrar aqui rapidinho, olha só. Isso faz eu ter muito medo de ficar calvo. Mas pra minha sorte, a calvície tem prevenção com a manual. Bicho, a calvície é super comum entre nós homens. Não é à toa que 50% da população masculina até 50 anos apresenta algum tipo de perda capilar, segundo a OMS. Metade dos meus amigos já começaram a ficar calvos aos 17 e eu vi em primeira mão como isso afetou a autoconfiança deles. Então, meu amigo, se você já está vendo os sinais iniciais da calvície, esse é o momento perfeito pra iniciar os tratamentos. Não adianta tentar esconder, pois você vai ficar igualzinho ao Chucky. Aliás, se você já está parecido com ele ou mais severo do que isso, relaxa, pois a manual é recomendada até para os casos mais avançados de calvície. Menos no caso do Vecna, que ali já está um pouco avançado demais e eu acho que ele já está bem resolvido nesse caso dele. O que ele se importa mesmo é poder. O que me faz achar que ele tem insegurança e se ele tivesse usado o manual antes, ele não ia precisar estar buscando poder. Enfim. E falando nisso, os produtos da manual são feitos baseados na ciência e aprovados pela Anvisa. E o melhor ainda, você não precisa nem sair de casa para começar o seu tratamento. Nada de estresse no trânsito e horas esperando naquelas cadeiras de consultório. Pois no site da manual, que você consegue acessar no QR Code na tela ou no link da descrição, você tem uma forma simples de descobrir qual o melhor tratamento para você, com acompanhamento clínico ilimitado, sem taxa extra. Basta responder algumas perguntas básicas que os especialistas vão descobrir quais são os produtos mais indicados para você. E eles chegam rapidinho na sua casa. A embalagem é totalmente discreta. Nada do porteiro descobrir que você está se cuidando e ficando mais belo. Aliás, que besteira é essa, cara? Não precisa ter vergonha de se cuidar. Masculinidade frágil em 2024. Tu fora, bicho. Oi, coisa linda. Quer aparecer no outtake do vídeo? É? Quer aparecer? É? Eu mesmo já usei minoxidil por um bom tempo e posso afirmar que os preços de uma farmácia são bem mais caros que os da manual, que ficam mais baratos ainda com meu cupom de desconto de 40% com frete grátis no seu primeiro pedido. Se você der uma olhada nos casos de antes e depois do uso contínuo da manual, você fica incrédulo. A partir de 4 meses de tratamento, os resultados já ficam mais visíveis. Eu mesmo já vou começar a usar por prevenção. Cuidar do seu cabelo é cuidar da sua autoestima. Então, se você está se sentindo inseguro e com a calvície aumentando, a manual vai te ajudar a recuperar a sua autoestima. Se você já se perguntou como ajudar o canal e se cuidar ao mesmo tempo, essa é a oportunidade perfeita. Muito obrigado a manual por patrocinar o vídeo de hoje. E se tem alguém com autoestima em dia, é o Vecna, bicho. Pois a DLC de Dungeons & Dragons é quase perfeita. Então eu fiquei meio cabreiro quando eu percebi que a nota estava tão baixa assim na Steam. A gente até poderia comparar com Alan Wake, mas a DLC dele tem 90% de aprovação, enquanto o Vecna está em 75%. Olha, xablauzinho, eu vou ser bem sincero. Eu gostei demais de jogar com ele e contra ele, mas parece que a minha opinião não é tão relevante assim. Pois pelo que eu percebi sondando os jogadores como se eu fosse um funcionário do IBGE, aparentemente os sobreviventes não se adaptaram ao estilo de jogo do Vecna. Por mais que ele seja um pouquinho complicado de aprender, ele é bem chatinho de jogar contra, devido a todas as formas que ele pode te frustrar dentro da Chaser. Por ele ter 4 foco em poderes, os sobreviventes se sentem sobrecarregados e alegam que ele está desbalanceado demais. Eu acredito que seja mais um caso de um killer de counter loop novo que os jogadores ainda não sabem como counterar. Aconteceu a mesma coisa com a Adriana, o Deathslinger, o Primed Head e até a Artista. Vale ressaltar que a reclamação dos sobreviventes pode se comprovar válida com o passar do tempo, mas eu espero que a Behavior não nerfe o Vecna agora, com os jogadores ainda na fase de adaptação. Pode ser que o problema seja mais questão de costume mesmo, então, para evitar uma situação como o nerf do Deathslinger e do Primed Head, é melhor esperar. Ainda mais sabendo que a Behavior gosta de pesar a mão nos nerfs, eu espero que eles esperem. Eu espero que eles esperem? Enfim. Mas dito isso, a reclamação dos sobreviventes não é o maior problema. Como o Vecna descobriu na sua própria lore, sempre existe um mal maior. Após o lançamento da DLC de D&D e a livestream de aniversário de 8 anos da Behavior, o futuro parecia brilhante. Eles anunciaram 3 novos jogos no universo do DBD, anunciaram novos modos de jogo, mostraram planos ambiciosos para o ano 9, com eventos e diversas licenças, e no geral a Behavior exalava abundância. Então foi um choque insano quando eles anunciaram que 95 funcionários, alguns que trabalharam na nova DLC, foram demitidos do nada. Segundo esse artigo da IGN, desde 2019, a empresa Behavior mais que dobrou o número de funcionários. Eles foram de 575 para 1.300 colaboradores. E devido a competição sem precedentes e múltiplas mudanças estratégicas, eles foram obrigados a enxugar o seu quadro pessoal. Basicamente, linguagem corporativa para dizer que eles foram irresponsáveis por terem apenas um jogo e contratarem funcionários demais devido ao boom da pandemia. Para vocês não acharem que eu estou sendo muito grossinho, vamos a uma simples comparação. A Larian Studios é outra empresa indie conhecida pelas suas franquias de sucesso, Divinity e Baldur's Gate. Sabe quantos funcionários eles empregam? Cerca de 450. E a empresa Remedy Entertainment, que produziu o AAA, Alan Wake, Alan Wake 1, Control, Quantum Break, a franquia Max Payne, eles têm apenas 360 funcionários. A Behavior tem um jogo de sucesso, o Dead by Daylight, e ela faz distribuição de outros jogos, né? Beleza. Mas 1.300 funcionários é um exagero tremendo. E o pior de tudo, cara, foi o timing dessa onda de demissões. Logo após lançar um capítulo muito bem feito e fazer uma live celebrando seus recentes sucessos, essas demissões foram no mínimo de péssimo gosto. Então, em respeito aos devs que perderam seus empregos num timing ruim e aparentemente de forma injusta, isso fez alguns fãs de DBD começarem um boicote à última DLC e ao jogo como um todo. Nas redes sociais, boa parte dos jogadores associaram, mesmo que inconscientemente, a última DLC ao fiasco da Behavior. E mesmo que muitas vezes esses boicotes não funcionem como deveriam, a confiança da comunidade com os executivos da Behavior está bem baixa. Pelo menos na minha parte como criador de conteúdo, eu só posso imaginar o quão terrível deve ser perder o seu emprego, o seu sonho, da noite pro dia, e logo após fazer um trabalho bem feito. A DLC do Vecna, ela se mantém a minha favorita dessas últimas lançadas. Eu acho errado associar a negatividade com essa DLC, pois os devs não têm culpa e se trata de um conteúdo de qualidade. Mas, similar a do Alan Wake, boa parte dos jogadores nem lhe deram a chance, e o desgosto dos sobreviventes, junto com a grande polêmica da Behavior, acabaram ofuscando um lançamento que deveria ser de sucesso. É que eu tenho que admitir que talvez eu esteja projetando alguma coisa, e talvez mesmo sem o drama, essa DLC não seria um hit, por ser muito nicho. Mas eu me lembro de meses atrás os jogadores pedindo por mudanças, variedades, ou até mecânicas novas, e o Vecna trouxe tudo isso. É um prospecto ruim, mas o lado bom é que o futuro do DB dele parece que vai nos recompensar com a vinda de basicamente tudo que a gente queria, mas achava que não ia receber, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora, beba sua água, coma seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.